Começa agora, Gazeta Alerta, com Edivaldo Souza. Olá, muito bom dia, bom dia meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora. Começando Gazeta Alerta pela TV Gazeta, rede recorde de televisão. Está tudo bem, tudo em paz? Graças a Deus, mais um dia de trabalho. Hoje é quarta-feira, dois de dezembro. Estamos lá com o programa de maior audiência da televisão acrílica. Olha, no programa de hoje, no Gazeta Alerta de hoje, tem a história, a história de um cara de pau. De um cara de pau, de um cadeirudo, um tal de um cadeirudo. Sabe o que esse cara faz? Ele ataca, ele é um homem misterioso, que ataca as mulheres em Porto Acre. À noite ele sai, fica à espreita das mulheres e as ataca. Vamos tratar desse assunto hoje, desse cara de pau. Não é brincadeira. 11h46 no programa de hoje também. Atenção, hein? Olha só, olha só. Pode haver mudanças na lei do troco. Eu não sei por que vão mudar a lei do troco. Ora, se eu pago, se eu compro alguma coisa, se eu pago no transporte coletivo, eu tenho o direito a troco. E a lei do troco pode mudar na Câmara. A Câmara também pode aprovar o aumento, aumento é para as passagens de ônibus. Olha só, eu quero ver o nome dos vereadores. Nós vamos colocar aqui, eu faço questão de colocar aqui na tela, quais os vereadores que vão votar favorável ao aumento da passagem de ônibus. Eu quero ver daqui a pouco esse material para você, que acompanha o Gazeta Alerta. 11h47, eu não entendo, eu sinceramente, eu acho que eu não sei mais matemática. As passagens podem ir para R$ 3,00 e depois ir para R$ 3,53. Hein? Olha só. Melhor comprar uma bicicleta. Melhor comprar uma bicicleta e sair mais cedo de casa. É. Daqui a pouco a gente vai ver se já foi votado ou não. Eu quero o nome dos vereadores aqui. E se possível, a foto desses camaradas que vão votar favorável ao aumento da passagem. Tem que mostrar aqui. Eu começo o programa de hoje com uma tentativa de homicídio na noite de ontem, lá no Jacarandá. É, no segundo distrito da capital. De acordo com a polícia, Robson Santos Silva, 31 anos, estava em casa quando o homem ainda não identificado chegou e de posse de uma arma, meteu bala, meteu bala, põe no ar, põe no ar. Olha, a ambulância número 01 do SAMU acaba de chegar aqui na emergência do pronto-socorro com um rapaz que sofreu uma tentativa de homicídio por arma de fogo lá no conjunto Jacarandá, no loteamento Santo Afonso. Por volta das 19 horas e 10 minutos, a ambulância 01 do SAMU, ela foi chamada para atender essa ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo. que você já vê o rapaz sendo atendido aqui, mas aparentemente consciente, vai sendo encaminhado aqui para a emergência. Conversar aqui com o doutor Jorge Badir, que é o médico da ambulância número 01. Qual é o estado do paciente? Então, nós encontramos o paciente estável, ele estava sentado em uma cadeira em casa, referiu que tinha sido agredido por um ferimento de arma de fogo, mas foi um ferimento na região cervical, mas a princípio não pegou nenhuma área importante, nenhuma área vital, é um paciente que está estável, vê o lúcido, orientado o tempo todo na ambulância, é um paciente que eu acredito que não corre risco de vida. Já foi avaliado pelo cirurgião agora e está estável. Muito obrigada aqui o médico. Então, está aí as informações, foi exatamente por isso que a gente não chegou a ver nas imagens aí, onde tinha atingido, porque entrou exatamente nessa região aqui do pescoço, mas segundo o médico, o rapaz não corre risco de morte. O primeiro nome do rapaz é Robson, a informação é de que a polícia militar foi para o local e está pegando todas as informações a respeito dessa tentativa de homicídio que teria acontecido quase em frente à sua residência, lá no conjunto Jacarandá, no loteamento Santo Afonso. Com imagens de Jailson Fernandes e Rosely Lima, do Pronto Socorro, para o Gazeta Alerta.